O líder comunitário, ele conhece mais do que ninguém essa comunidade, eu tô mentindo, Andinho. Verdade, verdade. Na verdade, ele conhece mais do que qualquer um, mais do que qualquer um vereador. Não tô falando mal do vereador, tem amigos aí. Mandar um abraço pro meu amigo vereador presbítero Gledimar Alemão e vereador municipal de Cariacica. Me ajuda bastante, sempre dá prêmios aí na nossa live especial. Em breve aí, nossa live especial com o cantor Anilson Rosa, beleza, gente? Então vamos aqui com o Andinho, Andinho, um prazer ter você aqui no nosso programa. Prazer é todo nosso, a gente tá aqui participando com você. Eu tava conversando com um amigo meu, eu falei assim, o Andinho, eu já tinha convidado umas três vezes, umas três vezes. E ele sempre falava, espera, vai chegar a hora, e realmente chegou a hora, eu tava tendo conversando com você aqui antes, né? Com um amigo meu, tá querendo vir aqui, sempre cada um tem seu dia e sua hora, né? E o tempo de Deus também, né? É isso aí, eu quero agradecer já desde de mão por ter recebido o nosso pedido e aceitado o nosso pedido. Mas antes, eu vou colocar a câmera pra você, eu quero que se apresente, porque é Andinho da onde veio, entendeu? Se apresenta aí, fica à vontade, a noite é tudo.